Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. E a reflexão de hoje é tirada do livro Vigiai e Orai, Psicografia de Carlos Baccelli, pelo Espírito Irmão José. Não vale a pena. Socorre e será socorrido. Perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Não guardes mágoa no coração. Não vale a pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue se opor com êxito à força do mal. Esquece a maledicência. Toda semente produz conforme a espécie. As opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. Muita paz a todos.